Me procura Quando se vês pronto É namorar, namorar, namorar Me procura Eu estarei a namorar, namorar, namorar Não sabes que gosto de ti Quando não me ligas, baby, fico triste Com essa revelação Espero não dar a criar confusão O tempo que precisares Eu darei até te entenderes E quando não estás por perto Perco o chão, fico sem ar Vem me tocar Vem ser meu grande amor Sou tua moça Vem me tocar Me procura Quando se vês pronto É namorar, namorar, namorar Me procura Eu estarei a ti É namorar, namorar, namorar Não vejo a hora de te ver Estar contigo várias vezes Se estiveres ocupado Não te vou fazer pressão Meu amor Não me deixes ficar só Estou aqui pra ti Espero o dia até o fim Não consigo me imaginar sem ti Ah, 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 ah Me procura, namora, namora Me procura, eu estarei aqui Me procura, namora, namora Me procura, quando se vês pronto Me procura, namora, namora Me procura, eu estarei aqui Me procura, namora, namora Me procura, namora, namora, namora